A mecânica da KTM sempre veio da competição, isso não é marketing, eu tive oportunidade de viajar duas vezes para a fábrica onde o cara que te atende, ele é campeão de Enduro europeu, o cara da portaria, o cara do projeto, só andam de moto na neve e tudo, então o DNA de competição é o que faz a diferença na KTM, isso todos os projetos sempre nasceram muito na pista, a parte de tecnologia ou o motor inteiro nasceu para uma moto de competição que foi adaptada para a rua, isso a gente sente na tocada. E a KTM entra com o pé direito em um dos mercados mais concorridos hoje no Brasil e no mundo das big trails, com as novas 890, uma versão mais estradeira, uma versão um pouco mais esportiva, com todos os dotes de conforto, absorção de impacto de uma big trail e a outra versão, a R, que vem para radicalizar quem quer uma aventura muito mais radical. Motocicletas que não economizam em nada, o melhor que você pode ter em suspensão, o melhor de freio e um novo motor com dois cilindros, 890, mas que rende 106 cavalos de potência. Motocicleta que já tem o peso seco abaixo dos 200 kg e traz muita tecnologia, um painel que a gente consegue customizar muito bem, tanto para o lado esportivo quanto para o lado off-road, em você manter eletrônica, mas uma eletrônica que vai além para cada objetivo ou até desligar. Tanque de gasolina com 20 litros, mas que vem toda a parte de armazenamento até mais para baixo, melhorando a ciclística, o centro de gravidade. E a diferença das duas aqui, principalmente, está na suspensão, estamos falando de 4 centímetros a mais de curso, tanto na dianteira como na traseira, 240 milímetros aqui nas duas, contra 200 milímetros aqui da versão mais on-road, isso vai trazer muito mais esportividade de curva, com mais estabilidade para quem pega a estrada, com mais velocidade aqui, uma moto mais baixa, que é uma opção muito boa para o dia a dia, para quem usa a moto no seu dia a dia, é uma moto relativamente baixa, a diferença delas é muito grande aqui de altura. E a parte da bolha, você tem uma bolha menor e o banco, o banco é diferente, aqui você tem um banco mais trail, que eu consigo me deslocar melhor e aqui eu tenho um banco muito mais confortável, dividido em duas partes, onde eu tenho até a sustentação para melhorar meu conforto aqui na estrada, na lombar e melhorar muito a vida também do garoto. E a versão R já vem com pneu de uso misto 50-50, mostrando a vocação que vai muito além no off-road. As duas suspensões, a dianteira e a traseira, com 240 milímetros, um grafismo aqui diferente, para a lama dianteira também, que segura muito bem o barro, esse uso mais extremo. E uma coisa que eu gosto muito em algumas motos, principalmente porque eu gosto do off-road, é a roda traseira aro 18. A 21 na dianteira, muitos fabricantes já usam, isso melhora bem o off-road, mas a 18 na traseira melhora muito mais a tração, a gama de pneu, isso, uma moto de enduro usa 18, uma moto mundialmente, uma racing usa 18. E trazer essa tecnologia para uma motocicleta big trail, para quem quer ir além, para isso é bem legal. E aqui a 890, big trail para as ruas, o que é bacana aqui, a altura dela, estamos falando em 830 milímetros, isso faz com que qualquer pessoa consiga pilotar com muita segurança. segurança, esse banco dividido aqui é bem legal, consigo ter uma postura para a estrada, uma postura urbana bem bacana, uma bolha aqui mais alta e pneu já com uma vocação para te dar aderência muito mais no asfalto. Bom, hoje muitas pessoas falam, nossa, o investimento é alto, mas que moto premium está barato? Hoje todas estão um pouco mais caras e a KTM sempre teve um pouco mais de investimento, primeiro porque não pensa em grande escala, são motos com uma produção menor e que tem diferença, tem diferença principalmente para aventureiro, tem uma suspensão única que é da própria KTM, que é muito bem estudada, que nasce nas competições, motor que vem com uma tecnologia muito boa, que vem com uma eletrônica muito boa, então são motos para quem quer algo diferente, isso ela sempre fez. Tchau!